O seu tucano não é o único que pode voar agora Ah, olha Ai, tu chutou o meu tucano Pessoal, estamos aqui no Adopt Me e ele atualizou Olha só, gente, chegou esse novo pet muito bonitinho que é a Kitsune E também vieram outras coisas, olha só 50% de desconto em todos os pets do Pet Shop E aqui diz que acaba em duas semanas esse desconto, gente E também tá aqui embaixo escrito o que eu disse antes, que é o Pet Kitsune Então vamos lá Olha Olha Um admin do Adopt Me adicionou a Kitsune em sua conta Eu também ganhei uma Eu também ganhei A equipe do Adopt Me nos deu uma Kitsune, gente Kitsune, Kitsune Meu Deus, eu dei play aqui e eu tenho que dar reset no meu personagem, gente Porque pra quem não viu, nós usamos essa fantasia no último vídeo É, corre lá ver o jornal da Melzinha, segunda edição Oh, vou entrar na tua casa aqui, Mel Entra aí, então Oi, Mel Chegamos, chegamos, chegamos Finalmente Então vamos abrir o inventário e ver como ela é Acho que foi uma trollagem, a gente não deve ter ganho Será? Tá aqui Que bonitinho, olha A raposa de sete caudas Da onde eles tiram essa ideia Naruto Eu conheço muito bem esse amigo Eu acho que o pessoal, o dono deve ser muito fã de Naruto, né? Sim, ele deve ser muito fã, gente Porque tem várias dicas espalhadas pelo jogo, easter eggs Sim, e ela ficou muito bonitinha, olha Olha Ela tem sete caudas, né? Ela parece um pokémon Aquele pokémon raposinha É, qual que é o nome, Mel? Aquele cachorrinho, né? É um Eevee, não é? O Eevee O Eevee tem várias transformações Tem um de fogo, tem um de raio, tem... De água Tem um monte Mas vamos agora ver como que está o Pet Shop Porque olha ali no canto aquela fotinha, gente Será que ele tá assim? É, vamos lá em presente, né? Isso Que é a parte de fora lá do Pet Shop Presentes, presentes Presentes Uhul Tô teleportando Eu também, deixa eu ver Uou Ah, que lindo Que bonito Tem vários balões E tá dizendo que tem 50% de desconto Eu vou roubar os balões Balões, gente Acabam em duas semanas Vendas 50% de desconto Uau Gente, eu vou roubar o balão Porque eu amo balão Meu Deus Vamos lá ver Então vamos entrar Uuuu E... O que? Uau Uau Tem um cavalo ali comendo ali Ué, isso é um banho? O cavalo não ficava aqui? Não, ele ficava no barco E o que que é esse pano aqui? Ele vai comer eternamente Ele vai comer toda a comida do Adopt Ele nunca para de comer Gente, que dó Sempre comendo Aqui, ó O panda do break O panda dançarinho A gente não pode deixar ele dançar sozinho É, não pode Sim Vai Ai, ninguém Olha Olha as kids Ah, que pulosa Que massa Elas pulam Eu nem sabia que elas iam fazer isso A gente está sincronizado As raposas Nos pulos Agora o panda não se sente mais sozinho É O panda está feliz E olha lá, gente Tem mais pets espalhados pelo mapa Olha Tipo, o choco que está aqui Muito pensativo, olha O que você está fazendo aí? Onde é que eu estou? Nesse canto tão deserto Se alguém me Querer me prejudicar Querer me matar Se eu saber onde é que eu estou Será que eu estou na lagoinha? Será que eu estou em algum canto deserto por aí? Pelo Mata Galo? Ele está pensando E olhando para a água Ele está buscando a presa Ele é um cuidado O que é isso? Isso daqui era para ter água? Olha Como a raposa nada Olha como a raposa nada É, raposinha Meu Deus, que bug Gente, estamos voando O choco está procurando uma presa lá Uau Ele é um predador Eu acho que ele já encontrou Aqui tem um panda Olha Esse aqui é depois do almoço É, ele está relaxado Está relaxado Eu comi demais Vamos ver Aqui tem os pets Como tinha antes É, que sonho está aqui? É Que sonho? Roubou a casinha Roubou a casa do cavalo Já chegou botando ordem Olha aqui o cavalo aqui, tadinho Mostra a sua força, cavalo Cavalo É E aqui Aqui é quem? Aqui é a preguiça É o Sid, gente É Naruto Ô, gente Ele está dançando Olha aqui, eu acho E aqui temos Temos a Kitsune É o Naruto Reverenciando a deusa raposa Ah, raposa de nove Ah, não Sete caudas Ah, não É sete Gente, eu acho que o Choco já encontrou alguma coisa para comer O Choco está fazendo bagunça aí Não, Choco Que mal educado Eu não te ensinei a fazer isso Ele está roubando Olha lá Está roubando Cavalo muito louco Cavalo O cavalo quer roubar a cena mesmo, hein Ele está muito louco com a bolinha Olha lá em cima mesmo Um vigia Uou Que isso? Ele é mesmo um ninja Ninguém viu ele Eu sou ninja, moleque Ai, vamos ver aqui também quanto que está custando a Kitsune E se é só ela que está com desconto, né? É verdade Então vamos ver E... 300 Robux O que é isso? Ô, Mel, Mel Vê na loja Isso é a metade do preço? Então é 600? Sim É 600 É o preço do grifo É Está aqui no canto, na loja Mostra quanto que era antes O grifo também está mostrando aqui Está por 300 Está na promoção Ah, o panda também era 249 Está 125 O bicho preguiço 199 Agora 99 E aqui o cavalo está por 150 O grifo Cadê o cavalo? 600 300 O que? Ah, todos estão com desconto É A loja inteira Ah, e pessoal Além disso tudo Que tal a gente ver se já tem uma previsão De quando vai sair o novo ovo É, vamos lá ver É, vamos lá ver Então vamos lá Uhul E pessoal Estamos aqui para investigar esse mistério Quando sai o novo ovo Vamos ver se já tem data ali Isso Vamos lá Estamos até com lanternas Uhul É Aqui está Ilumina o caminho Ali Máquina de chicletes Egg atual Alce Egg Próxima Egg? Próxima Egg Sem previsão Oh my god Não Não E nós fomos lá Dar uma olhada E realmente não tem uma previsão Gente Eles falaram lá no Discord Com a gente Com os influencers É E eles estão trabalhando muito E deve sair em algumas semanas Ai, olha aqui gente Nós já demos nomes Para as nossas raposinhas O nome da minha é Kurama De Naruto Gente A da Alice A minha é Tails Diretamente de Sonic Gente Aquela raposa é de duas caudas E a minha é muito inocente Não tem nada demais no nome É Foxy mesmo, né? Que é raposa, né meu? É Não é de um jogo de terror É Ou é o Foxy do FNAF Ah, e vamos dar uma olhada Como é que ela fica sendo montada E montável e voável Voável? É, sim Boa Então vamos lá Será que a Alice acertou o nome Da raposinha Tails Que é a do Sonic Voa girando a cauda Será que tem isso? Seria muito legal isso Seria muito massa Vamos lá Vamos dar poção para elas Vamos Pronto Um, dois, três e já Gente, olha a cauda Que bonitinha Ela balança as caudas E as orelhas Que massa A corrida de raposa Corrida das raposa Uhul Tá, vamos lá fora Vamos lá fora para voar com elas Ah, vamos lá fora Vamos lá ver como elas ficam voando Ah, eu já dei a poção para a minha Ah, já? Eu vou dar aqui para a minha então Nossa, prevenido E... Olha ela tomando Tome E um, dois, três e já Uou Uou Pensei que ela ia girar as caudas Olha, consegui virar a câmera É, ficou legal quase Ela é bonitinha Mas acho que seria muito maneiro Se ela girasse as caudas Um ser mágico, né? Ou balançasse as caudas Para voar assim, ó Ai, pessoal A gente já está fazendo login diário a 112 dias E eu não peguei umas recompensas Então vamos ver o que eu tenho para pegar Vamos ver o que a gente ganha Olha só Eu já ganhei tudo isso aqui Vamos para baixo Olha, o gato ruivo Sim, o gato ruivo Essa moto E por último O que a gente ganha? Eu ganhei isso daqui E eu tenho 405 estrelas, gente E olha só Eu ganhei o Tucano Sim, eu vou ganhar o Tucano Então eu vou pegar ele aqui Uou Peguei ele aqui, gente O próximo é esse avião Isso daqui é um avião? É um avião? Eu também já ganhei Então vamos ver como que é o Tucano Olha, ele está aqui Ele é Ultra raro Aquele próximo lá é um gancho Ah, é um gancho? Um gancho? É, ele parece um avião Mas é um gancho, gente Ah, tá Legal Olha só que bonitinho o Tucano Eu perdi o Tucano Ah, perdeu Ah, ele está do lado da preguiça Aqui Olha que lindo Uau Cadê o Tênis? Espera um pouco Aqui, ó, gente O meu Tucano Três Tucanos Uau E um Tucano é feito para voar Então eu vou fazer o meu voar Detona O seu Tucano não é o único que pode voar agora Ah, olha Ai, tu chutou o meu Tucano Eu ajudei tanto O reino dos pássaros Olha Ele fica inclinado Ele parece o pinguim quando anda Olha Esse patinho que faz sentido quando voa Ele se inclina Ele tem toda a razão Verdade Então vamos ver tudo que a gente já ganhou aqui Deixa eu ver Sim Eu não testei aquela moto ali ainda Ah, eu fui lá Você não testou? Não A moto é bem legal, pai Ah, também tem a bolha humana Olha Meu Deus Que isso? Tô preso, não anda Help Daí o pet fica ali no canto Uau Ei, eu que ia pegar a bolha humana Uau Cadê? Aqui Então o que falta a gente ganhar? Só falta ganhar Falta ganhar Ah, tem um carro de foguete A estrela do mar Um beijo futurista Caravana de bruxa A caravana de bruxa E o ovo dourado O ovo dourado Ô Mel Oi Sabe quantas estrelas eu tenho? Quantas? Eu tenho 423 estrelas Uau Meu Deus Uau Eu tô quase ficando aqui no avião Tá 115 dias de login diário, Alice E além do Tucano e dos outros itens A gente também ganhou isso daqui, gente Me dá de montar uma banda A banda Que isso? Isso aí é o mais estranho É verdade Ele faz um barulho estranho Gente, olha aqui O que tu senta pra usar? Olha É Eu me movo usando ele Olha, meu Olha aqui Uau Eu me movo sentada Que isso? Eu me movo sem andar As animações são muito realistas Uau Muito fantástico Mas com certeza, gente A coisa mais rara do login diário É o ovo dourado É E falta também pra mim o choco dourado, gente Que nós ainda não conseguimos É verdade Nós temos dois dragões dourados Dois dracos, né? E um uni E a Alice deu sorte E tem o uni dourado Na verdade Sim Eu troquei com ela, né? É Eu ganhei o uni dourado E dei pra ela E ela me deu o draco dourado E daí a gente vai tentar conseguir ainda O choco O choco O choco Tchau, ilerinha Tchau, pessoal Uhul Uhul